Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que o que eu faço parece ser fácil Agora tô brinado, prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá buga de jack Sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dólar, vários euros e vários de lado Qualquer coisa, baby, a gente dá buga de jack Sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dólar, vários euros e vários de lado Mano, em alto mar Olha o tubarão Na sua princípio Do mergulhadão Basta mais de pino jet E o ilha é flex É lente de mergulho É minha juliex E na garupa do jet Vou da minha teta Logo na balança Baby, câmera lenta Na garupa do jet Vou da minha teta Logo na balança Baby, câmera lenta Cabelinho na régua Cabelinho na balança Cabelinho na balança Chuva de pepeca Cabelinho na balança Enche o copo dela Cabelinho na balança Em brazada no baile de copão Na mão Acilerim no jet De trezentos por hora Eu vou dar um papo E ela vem agora Ela sentando pra mim Diz isso que ela dói Esse flu inovador Ainda vai se animar Tá de salva do Iparala É Malibu Lá tem uma festa Pra nós o whisky red Em braça a noite toda Leva uma gata lula Empina o bumbum No jet Crepe mostra a culpa Na casa de praia Rolou uma putaria Coroa procurando sua filha Dormida a multidão Ela ficou pedida Eu não posso fazer nada Ela escolheu essa vida Pescoço congelado Derretizada no ponte Ela pede sapato de quatro Quer curtir comigo A noite você deve tá bolado O seu bonde é prateado Porque se ferrou mais bravo Porque eu fico igual Tô com meu foco no pote Hoje eu tenho imposto A vida com meus manos Esse mundo é nóis Meu foco no pote Hoje eu tenho imposto A vida com meus manos Esse mundo é nóis Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que o que eu faço parece fácil Agora tô blindado prateado Qualquer coisa, baby A gente dá fuga de jesquinha Sai do fundo E só para na costa do mar Cada dia nós espera Uma maceragem Para os aulas Vários dinhos e vários milagres Qualquer coisa, baby A gente dá fuga de jesquinha Sai do fundo E só para na costa do mar Cada dia nós espera Uma maceragem Para os aulas Vários dinhos e vários milagres E só para na costa do mar Se inscreva no canal.